Oi gente, acabei de chegar do supermercado e resolvi, olha, olha, quem tá aqui, perto, atrapalhando meu vídeo e resolvi mostrar pra vocês o que normalmente a gente compra no supermercado aqueles disse que eu quando vou no supermercado eu compro muita coisa inútil e a gente vai tirar essa prova agora, se eu comprei coisa inútil porque ele falou que a conta sempre tá mais cara quando eu vou então vamos lá, tá tudo aqui do meu lado, eu vou mostrando pra vocês as coisas que eu comprei primeiro uma coisa bem basicazinha, ovo vou dando aqui pra aquilo e comprei alface, rúcula alface, rúcula e coentro isso? salsa? salsa? tá com cheiro de coentro então é coentro peguei errado ou é salsa ou é coentro, aquele que comprou como salsa, mas eu acho que é coentro comprei essa uva que eu não conheço, é uva Cripsom mas eu gosto muito de uva sem semente, e é essa que tinha lá, então comprei essa embalagem, foi R$8,50 esse negócio de uva gente, se vocês pudessem sentir o cheirinho cheira, 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 cheira o cheiro dela é muito maravilhosa não sei quanto foi a manga, porque o coisinha não tá aqui comprei tangerina três só, porque senão a gente termina perdendo sou eu e a deles comprei maracujá esse maracujá bem grandão eu vou não vou fazer suco eu vou cortar ele no meio e vou comer o maracujá com açúcar que eu gosto vou escolher um açúcar que não seja muito muito, muito, muito calórico comprei essa salada de atum, salada com atum pra experimentar ele é salada com atum, batata, maionese, aceitonas e salsinha na hora que eu peguei aquele salão, vocês não vão gostar mas eu comprei pra experimentar se eu gosto comprei também atum ralado natural com caldo vegetal porque com óleo ele fica muito oleoso e ele diz que ele é rico em ômega 3 comprei dois enquanto eu gravo a Mora tá ali comendo tão ouvindo o barulhinho? croque, croque, croque comprei abóbora moranga pra fazer um quebezinho ou de repente até comer ela em pedacinho já comprei assim, cortada essa abóbora foi 3,37 comprei tapioca granulada gente eu comprei essa tapioca granulada porque eu vi um vídeo que a mulher fala que usando tapaué fica muito mais bonito receita da tapioca eu adorei a tapioca eu não tenho tapaué mas eu vou fazer a receita que eu vi e vou até gravar sem tapaué pra ver se vai ficar tão legal quanto comprei bolo de saquinho que é minha especialidade porque esse bolo de maracujá eu nem vou fazer pra mim é quando eu for no correio que eu levo pegue a farinha de mandioca feijão preto farinha de mandioca dessa amarelinha torradinha gente eu amo uma farofinha comprei feijão fradinho queijo parmesão ralado em fiapo oriente farinha de frigo tradicional é sempre bom ter em casa mais queijo bota ali junto com a abóbora viu a beterraba e a cenoura comprei cenoura embalada 3 cenouras foi 2,37 comprei bacalhau do porto morro sei lá um bacalhauzinho já desfiado foi 7,47 o que tiver preço na embalagem eu vou mostrando pra vocês o que não tiver preço eu não sei de como comprei 4 beterrabas amo beterraba olha sabe quem tá vou mostrar quem tá aqui olhando tudo ela é fiscal de caixa fiscal de caixa tudo que eu fico pegando fica quietinha bebê tudo que eu fico pegando ela fica cheirando pra saber o que é que tem aí fica aqui só olhando vou deixar ela ela é uma fofinha deita bebê deita bebê deita aqui deita não, não quer folia quer folia pronto sai comprei blanquete de sadia peru light esse que eu vou fazer um franguinho hoje foi 2,87 um pacotinho 2,63 o outro mais 4 4 coisinhas desse e comprei 3 3 pratinhos de queijo mussarela é R$26,90 o quilo eu gosto muito de comprar o queijo já assim porque depois eu aproveito todas essas coisinhas pra usar pra colocar tinta na hora que eu vou pintar tá então a primeira caixa tudo ok agora eu tenho esse saco aqui saco com verdura tomate tomate italiano foi R$4,90 essa essa plaquinha com 6 tomates banana vamos mostrar banana d'água banana nanica vou mostrar pra vocês a banana que eu amo essa banana aqui eu não gosto de banana prata eu gosto dessa banana tem gente que chama banana d'água tem gente que chama banana nanica tem gente que chama banana caturra depende do lugar me diz aí depois como é o nome da banana aí onde você mora então tem a gente compra assim mais madura quase madura e verde pra ter banana pra semana toda isso é ideia de Aquiles tá comprei couve-flor esse couve-flor foi R$5,08 batata doce pra lanchinho da noite pra quem não sabe batata doce é carboidrato mas é um carboidrato bom que deve ser ingerido tomate o tomate eu gosto muito de tudo bate assim mais verde então tinha muito maduro aqui em casa então a gente comprou uma quantidade de pimentão 3, 4 4 pimentões pimentão do verde uma vez eu comprei esse iogurte vigor sabor baunilha e eu adorei da grego 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 eu acho não sei como é que pronuncia o tipo do iogurte é grego ah o tipo do iogurte é grego pensei que era a marca na verdade a marca é vigor agora que eu me toquei disso e eu amei esse iogurte eu sou muito chata pra iogurte então hoje cheguei no supermercado tinha deles e eu comprei baunilha que eu já conhecia esse sabor morango e baunilha limão siciliano sabor flocos deve ser muito bom isso aqui gente iogurte com banana caramelizada é o comprei o tradicional tudo isso é pro meu lanchinho de manhã nosso gosto não vai ser tudo meu só vou deixar você experimentar esse de café tudo meu aquilo não é tudo não que tem uns de sabor que eu comprei aquilo você toma qualquer iogurte eu não café mais café banana por exemplo fui eu que peguei caramelizada não foi eu eu então tem dois e goiabada aqui ele já fica querendo pegar meus iogurte ele toma qualquer iogurte e eu sou muito chata pra iogurte então eu comprei esses pra mim vai ser briga aqui em casa comprei melancia gente adoro melancia a gente pediu pro rapaz cortar lá na hora e essa melancia aqui metade da melancia foi nove reais e treze centavos amo melancia comprei esse natural de uva ele é sem açúcar ele diz aqui que é sem conservantes que o suco equivale a quatro não sei o que de coxa que o teu do suco é cem por cento natural que tem trinta e cinco por cento de néctar tem cinquenta gramas de açúcar o néctar sei lá não entendi direito não mas parece que esse negócio aqui é bem naturalzinho e uma porção de duzentos ml tem cento e vinte e seis calorias aí eu vi esse suco detox com apenas vinte calorias de valor energético e gente ele disse que não contém glúten não sei o que achei hum a cara muito feia mas disse que tem limão não sei o que suco de maçã couve hortelã espinafre e eu até comprei dois quem vai tomar sou eu que ela não vai tomar nunca porque aqui lhes disse que eu não vou gostar mas que ele vai tomar tudo e eu fiz uma enquete no facebook e enquete não mostrei que eu comprei e a maioria das pessoas não gostaram dizem que preferem feito em casa e como nem tudo na vida é só coisa light compramos um pacotinho de cerveja cristal que aqui eles gostam e um pacotinho de cerveja Itaipava que eu gosto só final de semana e pós aí maçã bastante maçã porque a gente come maçã todos os dias à noite comprei melão olha que legal o melão combina com o meu armário é melão para vocês saberem se o melão está bom ou não aqui no fundinho você aperta ele tem que estar firme mas sem estar duro quer dizer que o melão está maduro é por aqui que você olha se ele está legal comprei palmito gente eu estou com a cacharrada toda aqui ao redor de mim que é que é amorinha que é minha bebê estou com medo do rabo está todos os três aqui amora jujuba e bread e esse reflexo aqui atrás é da janela ali para de cheirar tudo amora para de cheirar tudo aí comprei margarina berçel sem sal às vezes precisa fazer uma sobremesa alguma coisa eu gosto de usar margarina manteiga manteiga de primeira qualidade de catubre gente 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 não o rabo dela Jesus amora amora ela é linda gente mas ela é ousada ela tomou conta da casa ela acha que ela manda em tudo ela acha que a gente tem que parar tudo que está fazendo para dar atenção para ela amora chegou para desestruturar nossa vida cachorrística aí uma vez a gente comprou isso aqui paleta neutral suíno já vem temperado eu sei que esses negócios que já vem temperado ele deve ter muito produto químico mas é bom às vezes comer esses negócios assim vamos reconhecer que nem sempre a gente pode ter uma vida 100% de naturalidade compramos corte filé de frango manteiga sem sal uma pizza a gente vai entrar de dieta segunda-feira porque eu mesmo estou com 72 quilos passei da minha cota é 69 para baixo que eu tenho que ficar e aqueles dias que comprou essa pizza para se despedir das gordices aí comprei esse ICT que é um suco de pêssego eu gosto eu gosto dessa marca por suco não chá chá com sabor pêssego chá com sabor pêssego e é é o que eu estou tomando ultimamente eu tomo praticamente assim um copo de manhã e um copo à noite na hora que eu vou tomar o meu remédio então é isso que eu estou usando compramos isso aqui Aquiles que toma de vez em quando ele toma um copozinho é eu tenho dois anos de março abril, maio, junho, julho agosto dois anos e cinco meses que eu não tomo refrigerante eu era viciadona em coca-cola acabou aqui a caixa e por último deixa eu ver o que é isso queijos Aquiles é o louco dos queijos então os queijos que ele comprou além daqueles da caixinha ele comprou queijo mussarela em pedaço assim comprou queijo processado UHT não sei o que é isso é tipo o que isso é tipo polenguinho tem um aberto aqui tu viu tipo polenguinho comprou queijo provolone esse é apimentado ou não esse queijo provolone que ele é apimentado ele é muito bom aqueles comprou um monte desse queijo provolone a gente vai comer ele nesta com uma cervejinha ele é muito bom olha o tantão que eles comprou e comprou esse também que é queijo provolone só que ele não é apimentado esse aqui é apimentado e esse aqui não a diferença um é é bem tá vendo cheio de temperinho e o outro não tem e foi isso que a gente comprou hoje no supermercado essa conta deu acho que quatrocentos e poucos reais quase quinhentos reais é muita coisa assim basicamente as coisas que estavam faltando aqui em casa porque o resto arroz é leite aqui não tu pegou leite tem leite ah tá arroz leite essas outras coisas que a gente precisa do dia a dia já tinha aqui em casa então espero que vocês tenham gostado de saber o que é que a gente compra no supermercado se você tiver alguma sugestão de alguma coisa deliciosa que vende por aí me conta que depois eu quero experimentar um beijo bem grande pra você e tchau comprei manga comprei manga a gente aqui tá rindo vou mostrar no final porque que eu ri aqui eles ficam fazendo barulho aqui na hora que eu tô fazendo os vídeos essa uva é o manga essa manga é manga Thompson a manga não palmer então você arruma é manga comprei gente sabe uma coisa que realmente me irrita é aquele fazendo barulho enquanto eu tô gravando o vídeo o vídeo com barulho de fundo fica chatão eu detesto assistir vídeos você não pode guardar agora você tem que pegar e ir botando aí depois eu te ajudo a guardar um melão é pra quem ó amor desculpa esqueci eu esqueci é comprei palmito e já picadinho dá ali o melão pra mim ó amor quando tu faz essas interrompações assim atrapalha ó dá mais autenticidade não não dá mais autenticidade fica feio porque eu tô falando e tu interrompe bem na hora tchau 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 tchau